Como editar uma mensagem já enviada via WhatsApp? É isso aí pessoal, chegou a nova atualização, ou melhor, mais de uma atualização aí para o WhatsApp, ok? E dessa vez você vai poder, você pode agora editar as mensagens já enviadas. Escreveu uma mensagem no WhatsApp, enviou, escreveu alguma coisa errada? Você não vai precisar colocar asterístico ou explicar que você colocou lá alguma coisa errada. Você pode agora editar essa mensagem e colocar a palavra correta que você de repente errou. Então acompanha, que eu vou mostrar como é que você vai fazer isso, como que você vai editar uma mensagem já enviada no seu WhatsApp. Vamos lá! Aprenda a editar a mensagem errada que você enviou para alguém. Entre no seu WhatsApp. Clique no contato para quem você vai mandar a mensagem. Vou escrever, olá, tudo bem? Poxa, escrevi errado. Ainda bem que dá para editar. Ufa! Pressione em cima da mensagem que você mandou. Após selecionar a mensagem, clique lá em cima nos três pontinhos. Escolha a terceira opção. Corrija a mensagem. Prontinho! Agora sim está tudo certo! Gostou da dica? Legal, né? Curte e se inscreve para mais dicas legais!